Aviso importante, atualmente a sua TV espírita está presente no satélite Star One C2, em parceria com a TV Mundo Maior, mas a partir de 1º de novembro de 2015, a TV da Federação Espírita Brasileira, a FEB TV, terá o seu sinal independente, 24 horas no ar, como parte da reestruturação técnica e de programação, sempre buscando levar aos brasileiros e ao movimento espírita programas que valorizem o bem e a evolução do ser humano. Os telespectadores que desejarem continuar assistindo a FEB TV através de antena parabólica, recomendamos contatar um técnico antenista de sua região. Atenção, portanto, aos ajustes. Satélite Star One C3. Frequência 3.948. Polarização Vertical Taxa de Símbolos 2.800 Informações pelo site www.febtv.com.br ou pelo telefone 61-3038-8426